Salve rapaziada, como que vocês estão? Bom dia, boa noite, boa tarde. Antes de começar o vídeo, deixa seu like aí, que ajuda muito o canal, né? Deixa seu like, ativa o sino e tô aqui pra falar o que todos temiam, o que todos imaginavam. Carlos Vinícius, que eu chamei ele de Carlos Eduardo, aí no vídeo passado, não vem mais. É, rapaziada, de acordo aí com o representante, o assessor oficial aí do Palmeiras, o André Hernand, postou no Twitter dele, né? Carlos Vinícius no Palmeiras, conversas encerradas. Desde sexta, o Palmeiras já dava como remota a situação, né? De acontecer, a chance de acontecer. Internamente, o clube viu como um negócio complexo. O Benfica não viu o Palmeiras agora completando como um time forte a levar o Carlos Vinícius. É, galera, mais uma vez, mais uma transação aí, né? Frustrada aí do Palmeiras, né? Já não sei quantas foram desde o começo do ano, né? Se você colocar aí quantas situações de contratação que se encerraram, foram muitas aí, né? Eu acho que já mais de cinco, seis, sei lá quantas, né? E o Palmeiras, mais uma vez, aí não consegue trazer um jogador e, infelizmente, né? O Babel gosta muito do Barros, todo mundo gosta do Barros, mas, mais uma vez, aí um jogador que não vem para o Palmeiras, né? Mais uma transação furada. Vamos ver até quando, né? Quando que vão trazer alguém, porque vai precisar, né? Vai precisar. O Palmeiras aí só tem dois jogadores de cada posição, e se não se reforçar, vai acontecer o que a gente viu aí no sábado, né? Jogadores aí cansados devido a viagens, a outros jogos. Espero que o Palmeiras aí abra o olho quanto antes, né? Para contratar, porque desse jeito aí, felizmente, não vai dar. Bom, vamos esperar aí as novas novelas do Palmeiras acontecerem. Grande abraço para todo mundo, você que estava feliz com o Carlos Vinícius. Infelizmente, ele não vai vir, segundo aí o assessor oficial André Hernan. Grande abraço para todo mundo, deixa o seu like, ativa o sino. Grande abraço. E hoje tem live, hein? Hoje de noite aqui na TV O Verde, sempre aí por volta das 9 horas da noite. Você que não conhece a live, vem assistir nossa live aqui. Grande abraço. Valeu, rapaziada.